Para bom, estamos então de regresso mais um espaço da defesa do consumidor, o espaço DEC-Minho. Vamos para mais um assunto a ser tratado então aqui na TV Viana. Contamos por isso hoje em estúdio connosco a presença da doutora Ana Sofia Aguiar. Sou desde já da possibilidade de disponibilidade aqui estar connosco e vamos hoje tratar de um assunto que tem a ver com as empresas de telecomunicações, mais precisamente com a faturação que é de facto enviada para os consumidores com cobranças indivíduas, penso, não é? Exatamente. Bom dia, antes de mais, a DECO tem recebido, nós temos recebido a nível nacional várias queixas de consumidores, sobretudo da MEO, da Altice MEO, que referem que a partir agora do dia 1 de Abril vão ter que começar a pagar 1 euro pelas suas faturas mensais. Portanto, até agora essas faturas eram gratuitas e a partir de agora a MEO alega que terão que pagar 1 euro e quem não quiser pagar este euro terá que recomeçar a receber as faturas então de forma eletrónica, ou seja, via e-mail. Mas a fatura, doutora, já agora, não é um direito que assista a qualquer consumidor recebê-la? Exatamente. Receber a fatura é um direito, está em três leis, está na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, está também na Lei das Telecomunicações Eletrónicas e ainda na Lei da Proteção de Dados Pessoais e Privacidade nas Telecomunicações. Qualquer uma destas três leis especifica claramente que é um direito do consumidor receber a fatura ao final do mês de forma gratuita. Portanto, se eu estou a pagar por aquele serviço, eu tenho obrigatoriamente saber quanto é que tenho que pagar e mais ou menos de forma discriminada até dos serviços que eu utilizei. Portanto, a MEO aqui alega questões ambientais, que quer poupar o ambiente, daí passar a enviar as faturas de forma eletrónica, aliás, via e-mail, mas nós sabemos que existem vários consumidores, alguns porque não querem, alguns simplesmente porque não sabem, porque não têm acesso. Não se dão bem com os serviços de internet, não é? Exatamente. Há muita gente que ainda não gosta da internet, por exemplo, os consumidores mais idosos também não têm literacia, muitas vezes não sabem utilizar, não têm sequer de e-mail, nem têm que ter, não é? Porque quem tem também alguns problemas económicos, menos possibilidades, muitas vezes também não tem este serviço e, portanto, um euro ao final do mês, não é ilegal. Como é que essa empresa poderá, de alguma forma, informar o cliente para quem não tem um serviço de e-mail, por exemplo, que citou aí, muito bem, não havendo a fatura em papel, não é? Como é que o cliente vai ser informado? A questão é essa, é que eles continuam a, ou seja, a fatura em papel continua a existir. Se eu, por exemplo... Mas vai pagar mais um euro por ela, não é? Se eu, por exemplo, não tiver em um ano, eles dizem, muito bem, nós então enviaremos a fatura em formato de papel, como fizemos até aqui. É mais um euro que acresce ao valor mensal. O custo de um euro, portanto, a mel aqui defende-se um bocadinho com, mas também são questões ambientais, não é? Portanto, demonstra aqui alguma preocupação ao nível do ambiente e depois diz também que é só um euro. Mas nós temos noção que uma empresa desta navegadora, com tantos clientes, um euro ao final do mês... Faz uma diferencinha, não é? É muito dinheiro. É muito dinheiro e traz, não é? A mel tem cerca de 1,5 milhões de clientes, mais 5 milhões que só em telemóvel. Portanto, ao final do mês, um euro por 1,5 milhões de clientes é muito representativo. Portanto, claro que para cada consumidor owner, para a mel, é um valor muito avultado ao final do mês. Portanto, nós também, que estas empresas telecomunicações, quando fazem alguma alteração contratual, eles têm obrigatoriamente que avisar o cliente com 30 dias de antecedência. Se não, o cliente tem o direito de rescindir o contrato mesmo, que ainda tem a fidelização. Portanto, eu contrato um pacote, mé ou nós, seja o que for, por 40 euros, eles não podem, de repente, decidir cobrar-nos 50 euros por aquele pacote. Portanto, eles terão que me avisar com uns 30 dias de antecedência e depois eu logo digo, pronto, ok, eu aceito os 50 euros ou não, eu quero rescindir este contrato porque não foi isto que eu contratei. Neste caso da fatura de 1 euro, a DEC considera que isto é uma alteração contratual. Portanto, andámos também já a avisar os consumidores para questionar se realmente eles receberam então ou não um aviso com uns 30 dias. Nós achamos que, se não receberam o aviso com uns 30 dias de antecedência, que poderão aqui rescindir o contrato porque há aqui uma alteração contratual, ainda que de 1 euro, como a lega-meu, que é um valor não significativo, mas é uma alteração contratual. Claro que já... Portanto, já haverá condições aí para rescindir esse... Sim, já sabemos que a meu aqui, quando o consumidor disser que quer rescindir por este motivo, vai dizer que não. Portanto, aconselhámos desde já a procura dos nossos serviços. Porque achámos que vai aqui... Para informar e exigir, não é? Exatamente. Achámos que vai haver aqui algum conflito, vai haver aqui alguma dificuldade por parte do consumidor. Portanto, desde já alertar que podem procurar os nossos serviços. A meu, depois veio também, a Altissimeu, esta semana veio à televisão referir que isto é um ataque da DECO, que a DECO está a atacar a meu. Portanto, nós queremos desde já dizer que não. Até tenho aqui, trouxe aqui, números, valores de todas as empresas, ou seja, da meu, da nós, da novo e da Vodafone. Nós analisámos todas as empresas, referindo a a meu, porque é aquela que está a cobrar um valor mais elevado e que foi neste momento, ou seja, recebemos queixas neste momento da meu, porque foi a alteração que aconteceu no momento. Não quer dizer que as outras empresas não cobrem também esta fatura e, aliás, quando nós fizemos precisamente a queixa à ANACOM, que é a entidade reguladora das telecomunicações, pedimos à ANACOM que fiscalizasse todas as empresas e não só a meu. Portanto, temos aqui uma tabela com os números que conseguimos apurar destas quatro empresas. Portanto, a meu, para faturas simples, cobra sempre 1€ aos novos clientes e também aos antigos e a fatura detalhada, esta sim tem um custo de 1,5€, ou seja, para novos ou para antigos clientes. Exatamente. A nós, neste momento, a fatura simples é gratuita, seja para novos clientes ou antigos clientes. Relativamente à fatura detalhada, não obtivemos resposta. Portanto, não conseguimos saber qual o valor cobrado por esta fatura, se é ou se não é cobrado. A novo, pela informação que vimos no site, só conseguimos ver no site, não conseguimos chegar à palavra com eles. Para novos clientes, a fatura simples tem um valor de 1,22€. Relativamente às outras faturas, não obtivemos, então, resposta. A Vodafone, fatura simples, gratuita, novos e antigos clientes e a fatura detalhada, 1,08€, seja para novos ou para antigos clientes. Portanto, aqui, como já referi, o importante de referir aqui é que, quando há alguma alteração contratual, que é aquilo que nós consideramos que existe aqui, terá sempre que ser comunicado. Terá sempre que ser comunicada com 30 dias, sendo que o cliente tem, poderá, se quiser, rescindir deste contrato, ainda que tenha fidelização. Terá justa causa para fazer. Exatamente. Referir ainda que a DEC considera que isto é ilegal, ou seja, a cobrança de faturas por papel é ilegal, uma vez que nem todos os clientes têm acesso ou terão que ter, mesmo que não tenham porque não querem ou porque não sabem ou porque não conseguem, o motivo não importa, mas o cliente não tem que ter acesso a um e-mail, acesso à fatura eletrónica. Portanto, se a MEU ou qualquer outra empresa está com preocupações ambientais, o que poderá fazer é alertar e alertar o cliente para esse facto e dizer-lhe que poderá aceder então à fatura eletrónica, que será um bem para o ambiente. Mas a última palavra terá sempre que ser do cliente. Apenas um sentido de aconselhar, não é? Exatamente. A última palavra, se recebe papel ou se recebe fatura eletrónica, terá que ser sempre do cliente e não da empresa. Muito bem. Ficamos aqui com este esclarecimento por parte da doutora Ana Sofia Guiarse, da DEC Minho. Fica também por aqui este espaço da defesa do consumidor, que regressa já na próxima, esta semana, ainda certamente próxima quinta-feira, portanto, para não perder o espaço da DEC Minho. Semanalmente consigo aqui na TV Viana todas as questões ou dúvidas poderão ser enviadas via e-mail, pode fazê-lo, para tivctv.gmail.com. Pode deixar também a questão que gostaria de ver tratada aqui neste espaço da defesa do consumidor, através do Facebook da TVC, ou certamente em qualquer dúvida, nada melhor do que se dirigir à DEC, em Viana do Castelo, precisamente às suas instalações, que estarão disponíveis com as pessoas capacitadas para o elucidar relativamente ao seu problema, à sua dúvida ou à sua questão. Fica por aqui este espaço, volta na próxima quinta-feira. Fique bem, boa semana. Obrigado, doutor. Fique bem, boa semana.